E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama e eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava I Love Paraisópolis é patrocinada por Trombocis, dê vida às suas pernas O senhor é o rei das promissórias em Greenville E eu não vi o senhor resgatar uma até agora O senhor é o rei das promissórias em Greenville